Olá, muito bom dia Bahia, 6 horas 30 minutos, hora do Bahia no ar chegar com as notícias mais importantes para você começar o seu dia. Hoje é terça-feira, 18 de outubro. Eu sou Jéssica Senra, nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã no clima dos Jogos Pan-Americanos. Veja agora quais são os destaques do programa de hoje. Bancários encerram greve depois de 21 dias. E o aumento que foi dado é muito aquém das possibilidades que o banco e o governo poderiam dar a gente. Polícia prende 7 acusados de participar da chacina que deixou 4 mortos na boca do rio. Policial militar é assassinado durante a operação no bairro do Pau da Lima, em Salvador. O soldado das vício foi atingido de baixo para cima, então pegou os tiros que pegou no abdômen, pegou por baixo do colete. Jornalista é preso por se recusar a pagar fotos de abordagem policial em Itabuna. Parentes da menina de 11 anos que morreu de meningite fazem protesto. O povo aqui está desesperado porque já é o segundo caso com mortos, são 4 casos, 2 com mortos. Susto em feira de Santana. Caminhão pega fogo em posto de gasolina. Compras de fim de ano. Como não entrar no vermelho na época de maior consumo do comércio. Estou esperando o décimo. Olha, um caminhão carregado de produtos inflamáveis pegou fogo ontem no estacionamento de um posto de gasolina em Feira de Santana. Esse veículo seguia de São Paulo e ia para Paraíba, carregado com parafina e solventes misturados a outras mercadorias que não foram identificadas pelos técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que esteve no local. O calor pode ter provocado um incêndio. A grande quantidade de produtos inflamáveis transportadas em galões e tonéis dificultou o combate ao fogo. A carga acabou derramando um produto desconhecido que você vê nas imagens. Esse produto exalava um cheiro forte. Toda a área teve que ser isolada porque a Defesa Civil teme que, como tem previsão de chuva, que esse produto acabe sendo jogado no canal de drenagem pluvial e que depois caia no manancial que abastece Feira de Santana. A carga saiu com uma nota fiscal que apresentava apenas códigos e acabou sendo apreendida para a identificação do produto. Vários caminhões com produtos perigosos foram encontrados nesse mesmo estacionamento, no pátio desse mesmo posto, que não tem licenciamento para isso e pode acabar sendo interditado. Vamos agora saber como é que fica o tempo hoje em Salvador e no interior do estado com as imagens da Torre da Record Bahia. Nessa terça-feira, uma frente fria avança pelo Nordeste e deixa o tempo instável na maior parte da região. No sul, no oeste da Bahia e no Planalto da Conquista, o céu fica nublado e chove o dia todo. Segundo a meteorologia, terça-feira na capital baiana, aqui em Salvador, vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com período de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Temperatura mínima prevista de 24 graus e máxima de 29. Em Itabuna, no sul do estado, a previsão é de chuva também durante o dia e a noite. Mínima de 21 e máxima de 27 graus. Na Princesinha do Sertão, em Feira de Santana, sol com muitas nuvens, chuva a qualquer hora do dia, mínima de 19 e máxima de 28 graus. E o município de Araci, no Nordeste Baiano, decretou situação de emergência, viu, na última sexta-feira. Foi 30 dias depois da prefeitura local decretar estado crítico por conta da seca, da estiagem prolongada que assola a região. Cerca de 100 caminhões-pipa já foram fornecidos para a população para tentar amenizar esse sofrimento aí dos aracienses, principalmente a população da zona rural. Não há previsão de chuva para a cidade ainda. Temperatura mínima prevista para hoje é de 27 graus e máxima pode chegar aos 35. E olha, tem um serviço novo no nosso portal, o R7 Banda Larga. Ele é gratuito para os usuários do Speed e do Oi Velox. Você escolhe a sua operadora, pede o R7 Banda Larga. O R7 Banda Larga te permite acessar conteúdos exclusivos do portal R7 e da Rede Record em alta velocidade. Esse cadastro é muito simples, é rápido para você fazer. Você entra no r7.com e faz a sua conta. 6 horas 34 minutos, investigadores do Grupo de Apoio Tático da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior apreenderam 18 máquinas caça-níques na cidade de Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia. Essas máquinas foram apreendidas em vários pontos comerciais da cidade, a maioria eram bares. A polícia chegou aos locais depois de denúncias anônimas. Máquinas de caça-níques são consideradas jogos de azar. Segundo denúncias, esses equipamentos, inclusive, são preparados para lesar os apostadores. Além dos caça-níques, a polícia apreendeu dinheiro e anotações. Os responsáveis pelas máquinas devem responder por contravenção de jogos de azar perante o Juizado Especial Criminal. Vamos saber agora dos casos registrados pela polícia nas últimas horas. Quem traz as informações é o repórter Tiago Elsas, direto do Hospital Geral do Estado. Bom dia, Tiago. Olá, Jéssica. Bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o Bahia no Ar. Vamos agora ao balanço das últimas 24 horas. A SSP registrou cerca de 7 veículos roubados e 2 veículos furtados. Houve ainda um assalto a ônibus. O crime aconteceu por volta das 8 e meia da manhã, lá no bairro de Itacaranha. Os bandidos chegaram a levar cerca de 97 reais. A SSP registrou ainda duas tentativas de homicídio e quatro homicídios em Salvador e região metropolitana. Agora eu trago informações importantes sobre o estado de saúde das vítimas envolvidas num acidente com um caminhão desgovernado lá na ilha de Itaparica. Segundo o último boletim médico divulgado, todas as 11 vítimas estão com um quadro de saúde estável. Apenas dois casos inspiram maiores cuidados. O primeiro deles envolve uma criança de 6 anos que, por causa dos ferimentos, teve que ter uma perna amputada. O outro caso envolve também uma outra criança, desta vez com 11 anos. Ela sofreu traumatismo craniano e está internada aqui na UTI do Hospital Geral do Estado e já respira sem a ajuda dos aparelhos. Vale lembrar que 50 pessoas estavam comemorando o Dia das Crianças, uma festa promovida por uma loja de materiais de construção, quando foram surpreendidas por um caminhão desgovernado da própria loja. Quatro pessoas morreram, três dessas eram crianças, lamentavelmente. Diretor do HGE, Tiago Elcias, para o Bahia Noir. Jéssica. Obrigada, Tiago. Seis horas e trinta e sete minutos, a gente vai para o intervalo comercial, mas fique com a gente. Olha só o que você vai ver no próximo bloco. O povo aqui está desesperado porque já é o segundo caso com morte. São quatro casos, dois com morte. Bahia Noir. Oferecimento. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.